Música Eu acredito que muitos de nós temos histórias para contar Que também nos marca uma memória A gente começa a conversar e sempre tem alguém, alguém da família, alguém próximo Que já passou por alguma tragédia, que tem a ver justamente com a violência armada A gente tem essa coisa estranha de reagir, a gente reage É muito difícil a gente conseguir prevenir Na verdade até é impossível prevenir, a gente 100% A gente tem que melhorar a nossa capacidade de prevenir Por isso essa campanha seja feita à sua vontade, porque a gente não controla E coisas terríveis acontecem que parecem absurdas Por além do sentimento, da imaginação, da cabeça nossa Como é que pode que de repente uma dessas acontece Quem entrega uma arma tem sempre uma história para contar Se sente melhor contando essa história num ambiente tipo igreja Num ambiente que as pessoas estão ali para ouvir Não a investigação, a suspeita, o perigo Então abre um outro lugar para a pessoa se desfazer dela Então as igrejas, muito importante que sejam bem treinadas, bem capacitadas Mas outros grupos, eu soube por exemplo, de uma adesão forte do meio maçônico Lojas maçônicas querendo participar E outras organizações Aqui está o Ivani, quis dizer também O interesse de grupos afro-religiosos brasileiros Interessados em se engajar na campanha Por isso ele está aqui Então não apenas igrejas cristãs, mas toda a diversidade cultural, religiosa brasileira Ele está aqui, se engajando E eu queria terminar dizendo o seguinte Estamos começando, mas sentimos uma resposta muito ágil, muito forte de colaboração Isso é um sinal, mais um sinal dessa aproximação do momento que o Brasil vive Em que sociedade civil, opinião pública, as vítimas, o Estado, a polícia Vem um caminho de trabalhar juntos Então acho que essa campanha é um belo momento nosso De resposta a uma tragédia que não tem nome, não tem tamanho Não tem o que fazer com ela Mas a gente pensando no futuro, no recomeço É uma resposta que agradece o Brasil E que agradece as famílias que participaram Obrigado Obviamente não há como não fazer uma saudação muito especial Às famílias, enfim, vítimas daquela tragédia que se abateu Sobre nossa cidade, na escola Taço, ali em Realengo É muito ruim a gente ver um lugar em que devem se construir sonhos e futuro Sendo palco daquilo que a gente viu ali E aí essa tragédia que se abate ali Traz uma lembrança de algo que é absolutamente fundamental Que é essa loucura das pessoas ficarem andando por aí armadas Ou terem com tanta facilidade acesso às armas O Rio de Janeiro, obviamente, não gostaria de ter sido palco Do que se passou ali na escola municipal Taço Mas o Rio de Janeiro tem muito orgulho de ser palco Nesse momento do lançamento dessa campanha Dizer que a Prefeitura vai estar junto, trabalhando Para que essa cultura de paz se dissemine por todo o país Muito obrigado a todos Bom dia a todos Eu creio que Já foi muito bem dito pelo Rubem César e pelo Eduardo O sentido dessa reunião Diante daquele Turbilhão de emoções De tensão De impacto Foi Um sentimento de muitas contradições Porque Eu pensava assim O Rio não merece isso Essa escola não merece isso O clima da escola era tão contraditório Com aquela situação de pânico, de terror, de pavor Você percebia ali Apesar daquele momento tão dramático, tão trágico Você percebia um clima que estava ali bem claro, bem nítido Na sala dos professores, na tua sala De uma escola, enfim, amada, querida por todos Eu acho que é a maneira mais correta de responder Porque uma arma na mão de alguém não capacitado E não precisa ser um psicopata daquela natureza Para cometer aquele nível de barbaridade Que ele cometeu na escola Tasso Mas a arma de alguém não capacitado é um risco sempre E é sempre uma vida interrompida Portanto, vamos todos mobilizar Tenho certeza que essa vai ser uma campanha Que vai sensibilizar E é isso mesmo, acho que, ô Rubens Nós, quando trabalhamos pelo Estatuto do Desarmamento Eu era senador, Rangel vivia lá conosco no Senado E a gente lutou Infelizmente, não conquistamos no plebiscito Na consulta popular O que gostaríamos que fosse alcançado Fizemos todo esforço público para isso Mas, como diria o Churchill Democracia dá muito trabalho e tem contradições Mas não inventaram nada ainda melhor Então, respeita essa decisão Eu tenho certeza que essa campanha é exatamente isso Vamos batendo, vamos falando Vamos conquistando Na ponta, em cada comunidade Nos veículos de comunicação E nós vamos chegar lá Eu acho que é a melhor maneira de homenagear As nossas crianças, os nossos anjinhos Que estão lá em cima Pedindo por isso, certamente Bom dia O que é 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 o que